Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica e lembrando a você que o segundo congresso online de doenças crônicas vem por aí. Você já pode se inscrever aqui no nosso canal, tá? Tem um link aí embaixo, você pode clicar aí e fazer parte desse evento, né? Que é o maior evento do Brasil nessa área de saúde e qualidade de vida, que traz conhecimentos atualizados de práticas naturais que vai te ajudar a superar doenças crônicas, caso você tenha algum tipo de doença crônica e vai, sobretudo, te ajudar a ter um estilo de vida saudável, ou seja, evitar que você adoeça, que é o mais importante também, tá? Mas vamos para a sacada quântica de hoje. Não deixe que o teu ego, teu subconsciente, transforme-se num sofisticado cativeiro que te impede de evoluir. Chega de dar desculpas pelos maus resultados, observe-se, saia da zona de conforto, encoraje-se a mudar hábitos e crenças limitantes, continuar fazendo tudo o que sempre fez é uma ótima estratégia para não sair do lugar. Dessabote-se, ou seja, livre-se da autossabotagem, né? Gente, essa coisa das crenças, né? Da estrutura de crença, sem dúvida alguma, a ciência vem trazendo através da epigenética, né? Tem um livro que eu recomendo para vocês, do Bruce Lipto, que chama-se A Biologia da Crença, mostrando exatamente como a nossa biologia reflete as nossas crenças, né? Então, se você está buscando a superação dessas crenças limitantes, então é muito importante que você tenha um tempo para você se auto-observar. A meditação é uma técnica maravilhosa para você diminuir a velocidade das suas ondas cerebrais e você observar o pensador, né? Que é você pensando, que é a mente que pensa, né? E normalmente a mente é como se fosse ali algo que é um moto contínuo, que não para, né? Nós temos aí em média de 60 mil a 90 mil pensamentos por dia e a tendência é que a maioria das pessoas vivam no piloto automático, 85% a 90% dos pensamentos diários são os mesmos, repetidos, repetindo muitas vezes os pensamentos inúteis que não levam absolutamente nada, mas a pessoa está ali no piloto automático, simplesmente acostumada a fazer sempre as mesmas coisas, a repetir os mesmos programas e aí fica ali repetindo aquilo sem conseguir sair do lugar. E o pior de tudo isso é que muitas pessoas querem ir para um novo nível na vida delas e reclamam porque as coisas não acontecem e não percebem que muitas vezes são essas crenças que sabotam a sua possibilidade de evoluir. Porque se você tem lá uma crença limitante em relação à questão de prosperidade financeira, em relação à questão profissional, em relação à questão afetiva, seja lá qualquer que seja a área da sua vida, isso vai estar ali, é como se fosse um programazinho que vai estar ali sabotando qualquer pensamento novo que queira te levar para um outro estado, para um novo estágio. Ou seja, então é muito importante que você esteja atento, que você esteja atenta a essas memórias. É o subconsciente, ou seja, é uma criação sua e às vezes você não quer mais estar naquele nível, mas só que aquilo ali é um programazinho que está girando e aquele programa só vai deixar de girar se você olhar para ele e você se convencer que não é mais aquilo que você quer na sua vida e você instalar um novo programa, ou seja, você ter novas experiências, você ter novas atitudes, você ter novas ações, você estudar, você investir em si mesmo, ou seja, para que você ative novas redes neurais e você dê novos comandos para que você tenha, a partir de agora, um novo subconsciente. E entendendo sempre que quando aquela voz que está lhe colocando para baixo, aquela voz que está lhe diminuindo, aquela voz que está tirando a sua estima, ou seja, você tem que sair desse jogo aí, porque isso é um jogo de auto-sabotagem que não vai levar você a lugar nenhum. Tá bom? Então, vigie-se, se ligue, não se deixe sabotar para que você possa chegar a níveis cada vez mais altos, sobretudo, de lidar cada vez melhor com você. Se gostou, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário aí também, indique aí para os seus amigos, compartilhe esse vídeo, assine o nosso canal e lembre-se de se inscrever aí no segundo Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais, estarão aí o Elias Pereira falando aí sobre a cura do câncer de forma natural, alimentação curativa, o Dr. Lair Ribeiro, o Jorge Furtado, o Celso Marcondes, grandes autoridades aí trazendo conhecimentos relevantes e revolucionários para que você possa cuidar de si da melhor maneira possível, tá? Então, um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Iotim, Minas Gerais, o maior museu de ar livre do mundo, o Museu de Arte Contemporânea e estou aproveitando esse momento mágico aqui, junto da natureza, um lugar extremamente saudável, a natureza extremamente saudável, muitos pássaros, muitas árvores, para convidar você também para investir em uma vida saudável, para investir em um estilo de vida saudável que liberte você dos medicamentos e que você possa sair dessa estatística de 80% de pessoas que morrem de doenças crônicas, sabendo que existe forma de você se curar naturalmente das doenças, sobretudo saber como se prevenir das doenças e ter uma vida que promova a saúde. Tudo isso você vai saber acompanhando o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, que será transmitido a partir do dia 27 de setembro e você vai ter a oportunidade de ver entrevistas que eu fiz diretamente com o Dr. Lair Ribeiro, o Dr. Djalma Marques, com o André Lima, o Dr. Juarez Furtado, a Tatiana Gebrael, o Bruno Gimenez, grandes autoridades, médicos, terapeutas, pessoas que estão fazendo a diferença no mundo e que têm novidades especiais para contar para vocês. E certamente com esses conhecimentos você vai mudar o seu foco e vai poder ser como essa natureza, bela e saudável e aprender a se curar de forma natural das doenças e levar esse conhecimento também para as pessoas do seu convívio, para as pessoas da sua família. Aguardo você, é simplesmente imperdível, esse conteúdo vai transformar a sua vida. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.